O Vini tá mandando tu jogar a sua bunda, o DJ tá mandando tu jogar a sua bunda Desce novinha jogando, quicando, mostrando a marquinha que eu fiz na sua bunda Desce novinha jogando, quicando, mostrando o tapinha que eu dei na sua bunda Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce A rainha do Mandela quando joga enlouquece Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce A rainha do Mandela quando joga enlouquece Desce novinha jogando, quicando, mostrando a marquinha que eu fiz na sua bunda Desce novinha jogando, quicando, mostrando o tapinha que eu dei na sua bunda Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce A rainha do Mandela quando joga enlouquece